Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci, hoje quero estar comentando pessoal sobre esse vídeo aqui, tá bom? Ele foi postado pelo canal Gororoba da Boa, aqui ó, tô marcando aqui, entendeu? Que foi o autor que fez a edição do vídeo e eu vou estar fazendo um comentário sobre esse vídeo, tá bom? Gente, eu acho muito da hora essa dublagem, olha só. A preparação dos alimentos indianos é um processo rico em tradição e sabor, que muitas vezes reflete a diversidade culinária do país. A higiene desempenha um papel fundamental em todas as etapas desse processo, garantindo que os pratos sejam seguros e deliciosos. A higiene começa com a seleção cuidadosa dos ingredientes frescos. Aí gente, vamos lá que preserva bastante a higiene mesmo. Vegetais, ervas e especiarias são lavados minuciosamente para remover qualquer sujeira ou resíduos. Muitas cozinhas indianas também mantêm um alto padrão de limpeza, com superfícies de preparação, utensílios e mãos sendo lavados regularmente. No manuseio das carnes, a higiene é igualmente crucial. Os açougueiros indianos... O cara tá cortando a carne no pé, gente. Esse pessoal é muito sem noção, hein? São treinados para cortar, limpar e preparar carne com precisão, garantindo a remoção de ossos e pele indesejados. Além disso, muitas cozinhas indianas... Uma coisa que eu não queria perceber... Esse cara tá cortando... É... Com a unha dele ou tem uma faca no meio das unhas dele? Olha só, gente. Ó! Os açougueiros indianos são treinados para cortar, limpar e preparar carne com precisão, garantindo a remoção de ossos e pele indesejados. Além disso, muitas cozinhas indianas seguem regras específicas sobre a segregação de utensílios usados para carnes e produtos vegetais, para evitar a contaminação cruzada. Gostou? Comenta! E aí, gente? Você teria coragem de provar a comida indiana? Eu, depende da comida, eu arriscaria, mas não é qualquer coisa que eu teria coragem de experimentar, não. Mas deixa aí, pessoal, seus comentários e até mais!